Em Disney DVD, Manny Mãos à Obra, as mascotes do Manny. Quando os animais de Rock Hills estão à solta, a caçada começa. Ferramentas, temos um serviço a fazer. Os pássaros procuram comida. Ei, o passarinho levou nosso biscoito. Volta aqui, passarinho. Os coelhos estão à solta. Os coelhinhos são velozes. E uma toupeira está fazendo a maior bagunça. O que está vindo aí? Eles vão ter que usar alguns truques. Montamos a armadilha e quando a toupeira vier comer a maçã, derrubamos a vareta. E trabalhar juntos para salvar o dia. O que eles fizeram? Muito bem! Incluindo um bônus com um episódio de A Casa do Mickey Mouse da Disney. A série de sucesso do Playhouse Disney. Manny Mãos à Obra, as mascotes do Manny. Chega em Disney DVD.